Vamos lá para a Câmara Municipal com a Ana Cristina, porque terça-feira é dia de sessão e a gente vai com ela lá. Bom dia, Ana, as novidades por aí. Olá, Isael, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores, né? E eu estou aqui ao lado do presidente do Legislativo, doutor Cassiano Maia, que vai falar para a gente de mais esta sessão, né? Que aconteceu na manhã desta terça-feira. Doutor Cassiano Maia, qual a avaliação aí dessa sessão? Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pela TVC. Realmente hoje fizemos mais uma sessão, nossa primeira sessão após o encerramento do primeiro turno das eleições estaduais. Foi uma sessão tranquila, de agradecimento dos candidatos aos votos que obtiveram, né? E também de esclarecer os apoios que vão fazer agora no segundo turno. Tenho certeza que foi uma sessão bem proveitosa e também fizemos encaminhamentos e aprovações de alguns projetos de leis. Bom, inclusive o senhor participou das eleições este ano. Hoje pela manhã nós conversamos no RCN Notícias, né? Fazendo uma avaliação da sua eleição para quem está acompanhando o TVC Agora. Inclusive o senhor foi o candidato mais votado de Três Lagos. Sem dúvida, tivemos aí 15.176 votos, os quais eu aproveito aqui o espaço para agradecer a cada Três Lagoense pelo apoio. Estou muito feliz, muito satisfeito. Isso mostra que a população vem aprovando o meu trabalho, vem observando o formato com que eu venho cuidando da nossa Câmara Municipal, ajudando nós vereadores a estarmos alinhados com a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, que tem aí um índice de aprovação de mais de 86% e temos que fazer Três Lagos cada vez melhor. O senhor tem a possibilidade, a expectativa, na verdade, de repente de assumir alguma vaga de deputado por ter ficado como segundo suplente? Ficamos em segundo suplente. Claro que a expectativa não pode se perder. Tenho essa expectativa. Tenho certeza, se puder ocupar uma vaga a deputado federal, nos próximos quatro anos desse pleito, farei muito por Três Lagos para tentar ajudar ainda mais o nosso município. Na próxima semana não terá sessão ordinária? Na próxima semana, dia 11 de outubro, terça-feira, temos o feriado de divisão do Estado do Mato Grosso do Sul, que completa 45 anos. Realmente nós vamos ter que suspender e vamos prorrogá-la para o próximo dia 19. Isso aí vai ser, na verdade, vai ser dia 18 e 20, né? Exatamente, dia 18 e dia 20. Do ano na mesma semana, né? Exatamente. Obrigada, doutor Valdeiro. Obrigado, Ana, e obrigado a todos que nos acompanham pela TVC. Obrigada. Está aí o doutor Cassiano Maia, presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagos, falando um pouquinho dos trabalhos do Legislativo. Hoje uma sessão aí, na verdade, como o doutor Cassiano explicou, com os vereadores fazendo o seu agradecimento, aqueles que disputaram aí as eleições e é claro que aqueles que não disputaram, mas que apoiaram candidatos de outras cidades também usaram a tribuna da Câmara para fazer os seus agradecimentos e para se posicionarem agora para o segundo turno. Na próxima semana, então, Israel, não haverá sessão ordinária, até por conta do feriado de divisão do Estado e do feriado nacional. As duas outras sessões acontecerão na próxima semana. Eu volto aos estúdios.